Olá, eu me chamo Fernando Atik e estou aqui no canal da Livraria Martins Fontes para divulgar o meu livro mais recente chamado Arquitetura Evanescente, a Destruição de Edifícios Cariocas em Perspectiva Histórica. Essa obra que foi lançada em março aí na livraria. Esse livro trata de um processo de demolição de duas edificações muito importantes para a sociedade carioca, que foram o Palácio Monroe e também o Solar de Monjope. O Palácio Monroe serviu como sede da Câmara dos Deputados e durante mais de quatro décadas ao Senado Federal até a sua mudança para Brasília nos anos 60. Essa edificação, erigida pela primeira vez em 1904 na Feira Internacional de St. Louis, nos Estados Unidos, foi inteiramente desmontado e remontado no final da Avenida Central, recém aberta por Francisco Pereira Passos. Esse edifício que ostentava a arquitetura muito própria daquele momento chamado Belle Époque, foi nos anos 60 duramente envolvido numa batalha preservacionista que punha de um lado o governo federal durante o período da ditadura civil-militar contra grandes órgãos preservacionistas como o próprio IFAM, que negou a sua preservação, e a entidades como o Clube de Engenharia, o Instituto de Arquitetos do Brasil e uma sequência de comentários na imprensa que pediam a sua preservação. Isso foi impossível naquele momento e algo curioso é que desde a sua demolição em 1976, o edifício nunca parou de ser veiculado, tanto na imprensa quanto em cartas como em livros de memorialistas, em fotografias e em reportagens diversas. O Solar de Manjope, erigido como símbolo do que seria a arquitetura tradicional brasileira na concepção de um diretante das artes, médicos e também mecenas da produção artística nacional, José Mariano Filho, ele se constituía numa espécie de mostruário, num manifesto construído da campanha que ficou conhecida como arquitetura neocolonial no país. Esse edifício, que ficava na Rua Jardim Botânico, bem em frente ao Parque Lage, ele ostentou durante muitas décadas, até 1974, esse ideário que o José Mariano fez propagar durante os anos de sua vida pelo Brasil afora. Servindo como locus de uma divulgação de uma causa nacionalista, o Solar de Manjope também foi demolido por ter seu tombamento negado e se envolveu numa campanha preservacionista nos mesmos moldes do Palácio Mongrel, mobilizando sociedade civil e gerando atividades preservacionistas para a cidade do Rio de Janeiro, que, curiosamente, ainda não eram tão bem alinhavadas. Esse trabalho, publicado pela EDUSP, conta com um projeto gráfico primoroso da Carla Fernanda Fontana e também com um prefácio escrito pelo professor da Harvard University, Bruno Carvalho. Eu espero que vocês gostem. É uma obra que me alegrou muito de ser feita e que trata de aspectos que são inerentes à própria feitura da arquitetura. Se construir nos dá uma arquitetura, demolir nos retira, mas algumas edificações parecem que sobrevivem como espécie de fantasmas urbanos. É um pouco o que esse livro mostra. Espero que vocês gostem. Boa leitura!